Você vai conferir agora as estimativas de premiação, das loterias da Caixa, referentes aos resultados de hoje. Confira no canal os resultados das loterias, e um pouco depois dos resultados, os prêmios pagos aos ganhadores e suas cidades, estarão disponíveis nos comentários dos vídeos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti